Passe Deus, irmãos Beleza Pura, Leandro aqui de novo na área e hoje pra mais um vídeo aí no canal e dessa vez é um vídeo, mais um daqueles vídeos de participações, né, special participações minhas em outros canais aí dessa vez foi no canal do irmão Giovanni que também foi postado no canal GTM Grupo Técnico Musical lá em outros vídeos eu já mencionei esse grupo tem vários irmãos, instrutores, vários irmãos lá professores Deus deu a privilégio de a gente estar lá junto com os irmãos aprendendo junto com os irmãos e um desses irmãos foi o irmão Roberto Farias que nem eu já falei no vídeo anterior foi feito dois vídeos, né, em homenagem ao irmão o irmão que é cheio de compromisso toca em orquestra, dá aula particular dá aula online, né, ainda tira um tempo pra estar lá fazendo masterclass fazendo aulas, né, dando explicações fazendo vídeos exclusivos pra auxiliar aí a gente no aprendizado até os instrutores já tá melhorando, né, pra tá ensinando os irmãos então ser preparado de nós, dos irmãos eu junto com os irmãos lá, né, tá junto com os irmãos lá fazendo aí essa participação, uma homenagem pro irmão tocando acho que os dois hinos a qual o irmão o irmão gosta, né, qual o irmão sentiu pedi o hino e nesse vídeo é o hino 375 né, já tem vídeo aqui no canal mas esse vídeo ficou especial beleza, irmãos? a edição desse vídeo foi do irmão Giovanni lá do canal do irmão Giovanni e eu vou tá descrição do canal do irmão aí o irmão também fez um trabalho fantástico na edição desses vídeos espero que os irmãos assistam gostem, né não se esqueça deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho tá bom, irmãos? nos abençoe, assiste o vídeo vai vendo uma singela homenagem ao nosso caro irmão Roberto Faria Lopes e toda a equipe de apoio e suporte técnico do grupo técnico musical cordas e cordas gestores, administradores coordenadores e instrutores GENS por todo o empenho esforço e dedicação nesses últimos meses toda honra e glória ao nosso Deus por Cristo Jesus seu Filho amado GENS GENS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL